Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no YouTube, estamos ainda aqui direto ao meu isolamento aqui em minha residência na cidade de Varjota. Isolamento por suspeita de Covid-19, mas estou bem graças a Deus, mas eu gostaria aqui de mostrar para vocês, fazer uma denúncia a respeito aqui do atendimento da empresa Enel. Olha só, a gente entrou em contato, nós estamos às 10h38 da noite desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, e aqui está. Depois eu liguei para o 0800, como vocês podem ver, 0800 da empresa Enel, que é 0800-285-0196, para comunicar queda de energia que está acontecendo direto, correndo risco. Agora à noite ele chegou a dar um papouco ali, um barulho alto ali em um poste, tipo incendiando, e aí a gente liga, eu liguei, e já entra aquele atendimento automático, solicitando, sugerindo que a gente diz que um para isso, ou dois para caso seja determinado outro problema. E aí depois que eu disquei tudo, que seria a hora, seria o momento de ser atendido por uma pessoa, uma atendente, e está aqui simplesmente, olha, está aqui, está no Viva Voz, este fonezinho aqui verde, prova que está no Viva Voz, e agora a Enel dá o silêncio que está no Viva Voz, e agora a Enel dá o silêncio como resposta. Apertei, teclei os números corretos para ter um atendimento por um atendente, aqui pelo telefone, e veja quanto tempo eu estou aguardando para ter acesso, para falar com alguém da Enel, no 0800. Já está com mais de 13 minutos, veja só. E eles não colocaram nenhuma musiquinha, né, como antigamente era, ficava uma música sem fim. E agora é pior, silêncio total como resposta. E aqui está. Estou na linha, né, não sei se eles estão me ouvindo ou não, seria até bom que ouvissem mesmo. Mas aqui está. Tudo calado. Estou colocando aqui o volume no máximo. Está no Viva Voz. E nada. Vocês observam que é silêncio total. Só os segundinhos aqui passando da ligação. Pena que a imagem não dá para focar melhor. Então, está aí. Pedimos que os órgãos de defesa dos direitos do consumidor tomem providências com relação a isso. Porque se acontecesse só comigo, estava tudo bem. O problema é que certamente isso deve acontecer com grande parte dos consumidores. Grande parte dos usuários da empresa, talvez até a maioria. E não é a primeira vez que eu ligo e acontece isso. Das outras vezes, não gravamos, não filmamos. Desta vez, estamos fazendo assim. Com certeza, nós não somos o primeiro nem provavelmente seremos os últimos. e o risco de termos aparelhos danificados ou queimados é grande. Porque está com energia, mas está até demorando faltar energia de novo. televisão e computador estavam ligados e mais de uma vez foram desligados de forma brusca nesta noite. E aqui está. Durante esse momento que estou falando aqui, eles poderiam ter entrado, ter falado e vocês poderiam ter ouvido aqui. aqui está no Viva Voz e no volume máximo. Se alguém falasse agora, certamente nós iríamos ouvir. Então, fica esta denúncia em nome de todos os cearenses que sofrem estes e outros abusos desrespeitos ao consumidor praticado pela empresa Enel. Nem sinal. Tudo silencioso. Agora deu um estalo aqui. 17 minutos. Quase 18 minutos. Estou aguardando a duração dessa ligação para que um atendente, uma pessoa atendente nos atenda e nada. E nada. Tentando mostrar aqui da melhor forma possível. então era isso. Acho que é melhor desligar porque pelo jeito não vão atender mesmo. fica aqui esse apelo, essa reclamação, essa denúncia de mau atendimento por parte da empresa Enel. esperamos que providências sejam tomadas. Um abraço a todos. O canal do povo. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira. Onde a notícia